Bom dia, alunos do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer os exercícios e entrar na matéria da unidade 4, o fim do segundo reinado, mulheres indígenas e afrodescendentes. Antes que eu me esqueça, eu vou aqui trazer algumas orientações a respeito do trabalho também, mas já adianto que a gente vai fazer o seguinte. Esse trabalho, vocês farão ele e me enviarão pelo WhatsApp e vocês vão ter o prazo até sexta-feira para estar me enviando, tá certo? E hoje a gente vai falar desse segundo reinado, então eu vou trazer elementos aqui que vão ajudar a gente a contextualizar e problematizar a obra sobre a qual vocês irão fazer o trabalho. Então, isso vai ajudar vocês a problematizar. Lembrando que na aula anterior eu já trouxe alguns elementos e principalmente elementos que tem aqui nessa unidade 4, né? Que é a respeito da abolição da escravidão, ou seja, o final do segundo reinado. Então, a gente vai agora passar por esse segundo reinado de 1840 a 1889 e eu vou trazer alguns elementos que não trouxe na aula passada, nos slides. Mas vamos ver, vamos bem rápido para finalizar aqui essa unidade. Então, a gente tem os antecedentes aqui, né? No final do período regencial, muitas revoltas ameaçavam essa unidade territorial. Então, muitos tinham medo de que o Brasil fosse se fragmentar assim como a América Espanhola se fragmentou e dando origem a vários outros países, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ter grupos políticos que consideravam que apenas Pedro de Alcântara poderia conter essa revolta. No entanto, a gente viu que ele tinha 14 anos e a Constituição permitia ao rei governar somente com 18 anos. E aí, para a gente resolver esse problema, foi feita a autoração da Constituição declarando a maioridade de Pedro Alcântara que recebeu o título de Dom Pedro II. Essa alteração da Constituição é que a gente tem aqui o famoso golpe da maioridade que dá início ao segundo reinado em 1840. E aí a gente tem a imagem, né, do então Dom Pedro II. Então, como se dava essa relação do segundo reinado, política interna e externa, né? A gente vai ter os grupos políticos que predominam no segundo reinado, foram os liberais e os conservadores, que na teoria liberal significa aquele que busca mudanças significativas no país nos aspectos políticos, sociais e econômicos. Enquanto que o conservador, por sua vez, é aquele que não deseja as mudanças profundas, preferindo manter as coisas como estão. Então, no entanto, na prática, liberais e os conservadores tinham muito em comum, pois pretendiam a grupos da elite brasileira e geralmente eram fazendeiros e donos de escravos, né? Então, na prática, não mudava nada. Tanto é que um dos lemas era nada tão, nada como um liberal no poder, como um conservador. Então, é mesmo, não mudaria nada. Por esse motivo, se diz que era farinha do mesmo saco, né? Ou seja, não havia muita diferença entre eles, né? E aqui a gente também tem essas questões aqui. O parlamentarismo avessa, né? Para agradar aos grupos políticos durante o seu governo, Dom Pedro aceitou reduzir o seu poder, adotando o parlamentarismo em 1847. E aqui a gente também tem essas particularidades, né? Que o parlamentarismo é um sistema de governo caracterizado por concentrar o poder executivo nas mãos de um primeiro-ministro. O Brasil procurou imitar o modelo parlamentarista inglês, porém, o poder moderador ainda mantinha um controle político nas mãos de Dom Pedro II. Assim, o modelo parlamentarista brasileiro foi chamado de parlamentarismo às avessas, né? Como a gente já estudou aqui, a gente vê que o imperador ele tem um poder sobre tudo, tudo o que acontece, inclusive ele nomeia ministros, presidente de conselhos e tem o poder para dissolver tudo isso depois, né? Então, na verdade, ele acaba exercendo um poder quase absolutista do mesmo modo, né? E aqui a gente vai ter a Revolução Praieira, né? Pode ser considerada uma extensão dos conflitos que aconteceram no período regencial, seu nome deriva da rua da praia, onde se concentrava o jornal Diário Novo, principal apoiador da revolta. Ocorreu na província de Pernambuco, durante de 1848 a 1850, sendo uma revolta de caráter popular, liberal e separatista. Liderados por Pedro Ivo Veloso, os praeiros foram derrotados pelas tropas do imperador em 1850. Entre as causas a gente pode destacar aí o descontentamento dos políticos liberais diante do presidente conservador nomeado para a província, revolta da população contra a família Cavalcante, que era do Partido Conservador e concentrava a maior parte das terras em suas mãos, a revolta do povo contra o controle do comércio pelos portugueses e a defesa do fim do império e a implantação da república, de acordo com as ideias liberais e iluministas. A gente tem a imagem aqui dessa revolta e a gente tem a questão Christian, né? Foi um problema diplomático entre o Brasil e a Inglaterra que ocorreu em 1862 a 1865. Então, em 1862, alguns marinheiros ingleses foram detidos na cidade do Rio de Janeiro por motivos de embriaguez e arruácia na rua. Devido a essa prisão, o embaixador inglês William Christie exigiu pedido de desculpas por parte do governo brasileiro. Além disso, exigiu indenização pelo nautragem de um navio cargueiro inglês. Na costa do Rio Grande do Sul, sob protesto, o governo brasileiro pagou o custo da carga. No entanto, em 1863, uma esquadra de guerra inglesa procedeu ao apresentamento de cinco navios mercantes brasileiros. São Pedro exigiu a indenização e desculpas pela violação do território nacional. E antes da recusa inglesa, o Brasil cortou relações diplomáticas com a Inglaterra neste mesmo ano. Essas relações foram reatadas quando, em 1865, a Inglaterra pediu desculpas ao governo brasileiro. A gente tem a Guerra do Paraguai e aqui ela vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, essa guerra que vai ocorrer em 1864 a 1860, a 1870, perdão, ela é considerada o maior conflito armado da América do Sul envolvendo o Paraguai, governado por Solano Lopes contra a Tripla Aliança, que era composta por Brasil, Argentina e Uruguai. O Paraguai, em 1862, ele era praticamente autossuficiente, mas não tinha saída para o mar e desejava ampliar seu território para vender produtos. Esse aumento do território tinha como objetivo a conquista de uma importante rota fluvial, o Rio Paraná, cujo controle também era o interesse do Brasil. A Argentina não só desejava frear os interesses expansionistas de Paraguai, como também desejava parte do território paraguaio. E aí, a Inglaterra, por sua vez, tinha interesse em abrir o mercado paraguaio aos seus produtos industrializados. Assim, com o dinheiro emprestado da Inglaterra, a guerra teve início com prejuízos reais para todos os envolvidos direto. Em 1870, com a morte de Solano Lopes, Paraguai foi derrotado. Brasil e Argentina tiveram grandes dívidas com a guerra e, assim, com a baixa de muitos soldados à Inglaterra. Por sua vez, teve lucros. Paraguai contabilizou 60 mil mortos, perdeu grande quantidade de seu território e ainda teve que pagar indenização aos vencedores. E aqui, a gente tem o segundo reinado em relação à economia, sociedade e à crise da monarquia. O segundo reinado, o café, ele conseguiu, consagrou como um grande produto nacional agrícola. Então, a gente, há o deslocamento deste eixo do Nordeste e vem para o Sudeste. a gente tinha a cana-de-açúcar e agora a gente passa a ter o café. Os fatores que estimularam a produção do café foram a grande demanda no mercado europeu, boas condições do clima e do solo brasileiro, em especial aqui no Sudeste, e aí, a mão de obra e, posteriormente, a mão de obra vai ser escrava a princípio e, posteriormente, a gente vai ter os imigrantes. O café fez subir uma nova elite também, os barões do café, que dominou o cenário político, econômico e nacional, causando fortes mudanças sociocultural no nosso país. A gente tem algumas imagens aí, algumas pinturas. E a gente tem a questão da indústria. A industrialização teve forte crescimento no segundo reinado, estimulada por alguns fatores, como a diminuição do fluxo de escravo a partir de 1850, que aumentou o investimento nas atividades industriais. A substituição da mão de obra escrava pela assalariada que possibilitou a existência de um mercado consumidor. Neste período, o setor que mais cresceu foi o teixe, ou seja, a produção de tecidos e a criação de ferrovias também faz parte desse contexto, possibilitando a circulação de mercadorias para exportação. Então, nesse sentido aqui, nessa indústria que está surgindo, a gente sabe aqui, nesse contexto aqui, é o momento onde a Inglaterra realiza a revolução industrial. Então, é interessante para ela que haja mercados consumidores. E nesse primeiro momento aqui, vai ser a indústria que vai impulsionar a indústria teixe. Então, eles estão interessados em comercializar tecidos, roupas. E o crescimento urbano de algumas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, foi consequência do surto industrial e também cafeíro. A gente tem umas imagens desse período. E aqui, a gente tem o fim da escravidão. A mão de obra escrava negra utilizada durante séculos no país começou a ser cada vez mais questionada a partir do segundo reinado. Isso porque o modelo capitalista e industrial que iniciou na Europa e aos poucos veio para o Brasil era incompatível com o escravismo. Ou seja, na verdade, aqui a Inglaterra estava interessada em que? Em mercado consumidor. E as novas reorganizações do mundo capitalista. Então, se você tem um grande contingente de pessoas em condições de escravidão, como que essas pessoas vão ter renda, vão ter dinheiro para comercializar, para comprar, adquirir, esses produtos. E aí, assim, a Inglaterra passou a pressionar pelo fim do tráfico de escravos na América, visando o investimento em seus produtos industrializados. Em 1845, os ingleses assinaram a lei Bill Arbden proibir o comércio de escravos entre a África e a América. E em 1850 foi assinada no Brasil a lei Eutébio de Queiroz proibir o tráfico de escravos no país. Isso porque durante esse tempo a gente vai ter esse deslocamento dessas mãos de obra, então os escravos que estavam sendo utilizados no Nordeste, eles foram comercializados dentro do próprio país. Foi com o fim da Guerra do Paraguai em 1870 que os escravos que os esforços pelo fim da escravidão se intensificaram. Por que que ela vai se intensificar? Os negros saíram, muitos foram, participaram da guerra, voltaram, como voltaram vencedores, passaram a exigir que fossem alforreados. Alguns até foram. Então eles passaram a ter mais prestígio entre eles, se enxergar que estavam tendo mais prestígio. Então gostariam de ter essa liberdade, né? A maioria que lutou nessa guerra, né? não queria voltar à condição de escravo. Pensa, você ganha uma guerra, você participa de uma guerra, né? E aí você volta e você vai voltar à sua velha condição de escravo, né? E aí o movimento que condenou os escravos brasileiros exigindo seu fim, aí a gente tem o abolicionismo, né? Movimentos abolicionistas. Com a pressão internacional e dos abolicionistas, o governo brasileiro foi condenar, foi cedendo, né? Através de criação de leis. A lei do ventre livre de 1871 declara livre os filhos de mulheres escravos nascidas a partir da aprovação da lei. A lei do sexo exigenário, criada em 1885, que na verdade é uma piada, né? Declarou livre os escravos que chegassem a 65 anos de idade. Isso é um insulto. E a lei áurea, criada em 1888, declarou livre todos os escravos. Embora tenha criado, essa lei declara livre todos os escravos, ela vai gerar problemas para o império. Talvez ela seja o grande cocanhar de Aquiles em relação à questão da proclamação da república, que é a matéria que nós vamos estar estudando no ano que vem. A gente vai elencar esses fatores. Primeiro, a guerra do Paraguai, essa volta dos escravos, depois a amolição. Vai tudo ruindo esse império, até porque, a partir do momento, a gente tem que entender aqui os dois lados da questão, óbvio, sabe que é algo terrível a escravidão, mas para os possuidores dos escravos, das pessoas escravizadas, melhor dizendo, os donos de terra, eles consideravam que era uma mercadoria deles. A partir do momento que foram declarados livres os escravos, esses donos dos escravos, entendiam que deveriam ter sido indenizados pelo Estado. Vale ressaltar que, apesar de liberdade aparente, não foi dada aos escravos condições para se integrar à sociedade brasileira. E é nesse contexto aqui que a gente encaixa o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Então, e viva a abolição. Então, aqui a gente tem essa charge aqui, mas muitos escravos continuaram leais aos seus senhores porque não tinham lugar para ir, não buscou-se criar um projeto de integração entre eles. E aí a gente tem a chegada dos imigrantes, né? Os imigrantes, em grande parte europeu, vieram para substituir a mão de obra escrava, agora mão de obra salariada, boa parte tentava fugir dos empregos, buscando no Brasil melhores condições de vidas. Outros foram seduzidos pelas propostas de parceria dos cafeicultores. Conhecida como sistema de parcerias, os cafeicultores propunham custear o transporte dos imigrantes europeus até suas fazendas e estes, por suas vezes, pagariam os fazendeiros com trabalho. Esse sistema, no geral, não obter sucesso em razão dos elevados juros cobrados sobre a dívida assumida pelos imigrantes e também dos maus tratos por eles. Muitas cidades do sul do Brasil como Criciúma foram colonizadas por imigrantes europeus. Pessoal, aqui a gente tem um mapa conceitual a respeito de todos esses acontecimentos. E, por fim, a crise e fim no Império. A crise levou ao fim do Império. No Brasil foi decorrente de vários fatores sociais e econômicos. O abolicionismo, a libertação dos escravos fez o governo perder o apoio dos fazendeiros. Além disso, alguns problemas envolvendo a Igreja Católica apalaram as relações entre essa instituição. Todas essas questões aqui vão ser lembradas, vão ser estudadas no momento que foi declarada a Proclamação da República. O movimento para instalar o regime republicano no Brasil ganhava cada vez mais forças inspiradas em países vizinhos. O regime imperial passou a ser considerado ultrapassado. O Exército adquiriu muito prestígio depois dessa Guerra do Paraguai, exigia maior participação nas decisões políticas e foi o maior responsável pela mudança do regime. E assim, em 15 de novembro de 1889, representantes do Exército proclamam a República enterrando a monarquia. Pessoal, eu sei que está muito extenso, mas eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da página 470 até a página 473. Se não tem tempo, não tem problema. Faça até onde der para vocês fazerem. A gente corrige no meio da aula. O trabalho de vocês, eu vou compartilhar lá com vocês este texto aqui. Vou compartilhar com vocês este texto. podem ficar tranquilos lá. Eu vou compartilhar no grupo este texto. A gente volta à nossa aula. A gente vai começar. Eu vou explicar por menor este texto e o que eu quero que vocês façam. E também eu vou compartilhar a pintura com vocês. Bom, então a gente encerra a aula por aqui. Bons estudos a todos. Nos encontramos às 10 horas.